...de associados, dirigido pelo presidente, que é o diretor de associados, e mais dois companheiros, um para cuidar da parte de liderança e outro para cuidar da parte de crescimento e desenvolvimento e expansão de clubes. Porque com o próximo seminário, nós queremos criar dentro do Lions a mentalidade de que tenha uma pessoa pensando em expansão, pensando em fundar clubes, pensando em crescer. Essa pessoa é responsável por isso. E hoje nós não temos ninguém pensando nisso. Por não ter ninguém pensando nisso, passa o ano, a maior dificuldade que nós temos é fundar clubes. A partir do momento que nós treinarmos líderes e que tenhamos pessoas responsáveis para pensar nesse assunto, passará a pesquisar, passará a fazer um plano de ação. E a partir daí, com certeza, muitos e muitos clubes vão surgir durante o ano. Porque nós estamos formando não um líder, nós estamos formando aí 100 líderes do Estado do Paraná. E 100 cabeças pensando, trabalhando, o resultado vai ser, com certeza, muito produtivo. Então pense nisso também, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.